...teiro contigo, Dioguinho, Diogão, Diogaço! Vamos lá, gente, reta final, hein? Agora é pra valer mesmo, o que finalizar agora acabou, não tem mais o que salvar em outro aparelho. Vamos lá, Diogo. Belo giro num braço, aplaudidíssimo Diogo aqui na arena, hein? Conseguiu ali fazer o giro certinho, olha. A entrada, o desloque entre os braços, perfeito, a largada agora. E muito bem realizado e mortal sobre a barra. Muito bem realizado também o Kachov, já foi a segunda largada. Mais uma largada, que é outro Kachov com as pernas separadas. O Stauder, um movimento próximo, requisito da prova de barra. Vai pra saída, hein? Acelera... E travada! Que sensacional, Diogo! Diogo Soares, uma apresentação brilhante! A galera veio com tudo agora na Arena Carinhoca 1! De novo as imagens pra você dessa belíssima apresentação do Diogo. Confesso a você, acabou a apresentação do Diogo. Eu olhei aqui pra Andréa Joana, olhou pra mim, a gente vibrava juntos! Junto, junto com todo mundo que tá aqui na Arena, foi demais, gente! Olha a altura da largada, né? Uma largada sensacional, realmente muito alta. E todas as largadas dele, né? Olha essa agora, um Kachov muito bem executado. Tudo dele, uma linha corporal, as pernas juntinhas ali no giro. Aí o Stauder, e agora, olha, acelerou, acelerou mais ainda, foi lá em cima e cravou. Tá maluco! Demais! Demais! Lindo demais! Boa, Diogo Soares! Vamos aguardar a sua nota já!